No Vale do Jequidionha, uma submetralhadora de fabricação caseira foi apreendida e diversas munições foram recolhidas pela Polícia Militar. Olha lá. O caso foi registrado na cidade de Pedra Azul. Ei, Fã Antônio, cruz credo. Eu vi lá o tamanho do carregador lá, Fã Antônio. Nossa Deus. É, Nicometes. Então, se a gente fala uma submetralhadora calibre 380, você bem sabe o poder de fogo que essa arma tem. Você, o Victor, vocês conhecem melhor do que eu. E se eu disser que essa arma foi recolhida na cidade de Pedra Azul? Ô, mas como assim? Pedra Azul está tendo esse tipo de arma em poder de mentos infratores? Tinha. Tinha, porque agora não tem mais. A polícia tem feito um refino, não é nem uma apuração, não. Um refino da ação dos criminosos e conseguiu descobrir que essa arma, onde é que essa arma estava, em poder de quem, foi tudo levado para a delegacia, mais uma ação preventiva da polícia militar de Pedra Azul, Nicometes, para evitar crimes, evitar confrontos entre grupos rivais e, principalmente, conforme você gosta de dizer, paz a Pedra Azul, Nicometes. Pedra Azul, né? O sujeito com a arma dessa aí, meu amigo. Ela está adaptada, né? É uma arma adaptada, né? Isso aí faz um estrago. É, para quem não tem treinamento, para os credos. Obrigado, Fantone. Paz para a Pedra Azul, a pedido seu também, meu amigo. Tenho amigos lá. É, Pedra Azul.